Galo, Galo Nesta sexta-feira na cidade do Galo, trabalho físico para todo o elenco Os jogadores treinam neste sábado pela manhã E domingo, às seis e meia, o Galo recebe o Palmeiras na Independência Pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro É o duelo do segundo colocado contra o quinto Olha, esse é o jogo, o jogo valeu três pontos, valeu título A importância é essa, tem que ser mais ou menos por aí A torcida, não precisa impedir, o torcedor realmente tem comparecido E num jogo desses também, da importância contra o Palmeiras Com certeza a torcida vai estar lá E o que nós temos que fazer é não dar chance do torcedor ficar impaciente Então, nessa parte, nós vamos tentar fazer isso Correr para vencer o jogo E com o empurrão do torcedor pode ficar mais fácil O jogo de domingo é especial para o lateral direito Marcos Rocha Formado na base do clube, o jogador vai completar 200 jogos com a camisa alvinegra Olha, é uma marca muito importante, né? Acho que é o sonho de qualquer jogador É fazer uma trajetória dentro do seu clube formador Eu estou tendo a oportunidade no domingo de fazer 200 jogos Vestindo a camisa do Atlético Então, estou bastante contente, bastante feliz Espero, no dia dessa marca, a gente possa coroar com a vitória Com a sequência no Campeonato Brasileiro Então, é uma marca muito importante para a minha carreira